Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu quero mostrar para você como é que você vai para compartilhar a sua agenda, isso mesmo, a sua agenda do Google. A importância disso é a seguinte, você pode estar compartilhando a sua agenda de duas formas, que são bem interessantes. Uma, você pode compartilhar a sua agenda com seus funcionários, pessoas que trabalham com você ou com colaboradores, para que eles fiquem sabendo o dia e entrega, os serviços que eles têm agendado, por exemplo. Eles sempre vão estar recebendo por e-mail ali e também vão estar sempre participando da sua agenda, vendo tudo que vocês estão programando para essas pessoas. Essa é uma forma que você pode estar fazendo uma programação e compartilhando uma agenda. A outra forma é quando você marca uma reunião com algum cliente e tal, e aí você, digamos, marcou daqui um X dia e aí ele acaba recebendo, a meia hora antes, um e-mail, uma notificação, que ir lembrando ele então do qual ele tem aquela agenda. E também, quando você cria essa agenda, automaticamente já vai para a agenda dele, para ele ver que naquele dia X ele tem um compromisso com você. Olha aí que legal, bem legal, né? Então, se você já está gostando dessa dica aí, fica comigo que eu vou te mostrar tudo como se faz na tela do computador, para ficar bem fácil. Vem comigo! Bom, pessoal, aqui na tela do computador, fica melhor eu mostrar para vocês. Então, aqui eu estou com o calendário Google aberto, né? Que é o calendário, eu tenho uma extensão que eu já deixei aqui em cima, né? E o que vai acontecer? Vamos dar um exemplo aqui que você queira, então, compartilhar a sua agenda com pessoas da sua equipe ou pessoas que trabalham contigo e tudo mais, tá? Então, aqui, pode ver que tem meu nome aqui, mas não é por aqui que a gente vai, tá? A gente tem que vir aqui em configurações, configurações, a engrenagem lá, né? Aí você vem aqui, ó, aqui configurações da minha agenda. Aqui vai aparecer, então, aqui, é o meu nome, é a minha agenda, tá? Então, apareceu aqui, aqui você pode pôr uma descrição, o que você achar melhor, né? Compartilhando minha agenda, você pode escrever qualquer coisa aqui nessa descrição, fique à vontade. Tá como proprietário eu, né? Claro. Então, logo mais abaixo aqui, aqui já aparece essa opção aqui, o compartilhar com pessoas especiais, com pessoas que você tem interesse de compartilhar a agenda. É aqui que funciona o negócio. Então, aqui, ó, você vai adicionar pessoas. Vamos colocar aqui, eu vou adicionar aqui, por exemplo, eu. Tá, aqui é uma, aqui, pode ver que tem vários e-mails que estão abrindo aqui. E aqui eu vou colocar um outro e-mail meu aqui, esse aqui que eu estou utilizando é um Gmail, né? Como podem ver aqui em cima. Eu vou colocar um Hotmail para nós fazer um teste. E vou, posso colocar o nome aqui embaixo, adicionar o e-mail, o nome para ficar mais, para gravar aqui. Mas não vou precisar, vou só fazer como um teste e vou enviar. Então, vai ser enviado um e-mail, né? Explicando que eu estou adicionando essa pessoa aqui para receber o compartilhamento do meu, da minha agenda. Então, vamos verificar como que funcionou esse e-mail aqui. Ó, notificações de eventos, receberão notificações por e-mail de eventos nessa agenda. Os proprietários da agenda poderão receber tal, tal, tal. Então, está aqui uma notificação de e-mail, minutos e meia hora antes, então, de qualquer evento. Vamos lá no meu e-mail, Hotmail, aqui, ó. Para mim mostrar, então, aqui, ó. Já chegou aqui, ó. Já está aqui o e-mail, olha isso, ó. Já veio o e-mail que eu mandei. Ó, o Alves Marcola, tal, informamos que ele deu o outro do meu Gmail, né? Permitiu o seu acesso a eventos, o calendário Google chamado tal. Então, já está, já recebeu o e-mail, né? Aqui é adicionar essa agenda. Então, se eu quiser participar, aceitar, né? Participar desse calendário ali que é só clicar aqui. Então, está aqui, pessoal. Funcionou, beleza. Vamos clicar aqui, vamos já, né? Vamos ver aqui agora outra questão. Agora, outra questão é aquela que eu tinha comentado que você quer dividir, né? Quer compartilhar com clientes, quer agendou lá uma reunião. E você quer ver lá, então, deixar agendado uma reunião com ele. Então, vamos colocar aqui, vamos dizer que você marcou para dia 22, uma reunião às 4 da tarde, ali, ó. Vamos marcar aqui. Suponhamos que seja aqui, ó. Vamos colocar aqui 3 da tarde. Então, vamos colocar aqui, você vai escolher o horário 3 e 30 da tarde. Está aqui, marcar 3 e 30. Reunião. Vamos colocar aqui, reunião. Teste. Uma reunião em teste. Aqui nós vamos... Aí você pode também estar fazendo, adicionando para fazer uma videoconferência, né? Se você quiser encontrar o horário. Aqui daí vamos colocar... Você coloca a descrição... Aqui adiciona o e-mail, né? Um comentário aí, ou qual é o assunto que você vai conversar, né? Eu vou colocar aqui qualquer coisa. Opa. Qualquer coisa aqui, ó pessoal. Só para mostrar para vocês aí como funciona. Então, aqui, ó. Beleza. E vamos adicionar aqui, ó. O convidado para qual vamos colocar na agenda. Qual é a pessoa que a gente vai colocar. Então, eu vou fazer o teste com a minha conta Hotmail. Lembrando que essa conta aqui, ó. Podem ver que é o Gmail. E essa aqui que eu estou adicionando aqui, ó. Hotmail. Para nós fazer o teste. Então, eu vou adicionar, então, esse teste aqui, ó. Lembrando que é reunião teste. Eu vou dar um salvar. Enviar. Podem ver que está aqui na minha agenda já a reunião. Marcada para as 3h30 até as 4h30. A reunião está marcada aqui. E olha só. Vamos lá ver, então, na agenda do... 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 A outra conta, os Marcola Hotmail, tá? Vamos lá ver na outra conta. Já deixei aqui, ó. Esta aqui. Podem ver que está em branco, né? Podem ver aqui que está em branco. Não tem nada. Se eu atualizar, então, provavelmente já vai aparecer aqui. Vamos ver. Vamos atualizar aqui, então. E olha só. Vamos clicar aqui no dia 22. Vamos ver se dia 22, então, temos algo aqui. Está aqui, ó, pessoal. Reunião teste, então. Das 3h30 e tal. Agendada. A reunião já compartilhou. Podem ver para confirmar aqui, ó. Hotmail.com. Então, beleza. E se acaso der um problema, você quer cancelar a reunião e não quer mais, então, dividir ali a tua tela. Simplesmente você vai vir ali aqui na conta. Vai clicar aqui com o botão direito em cima. Excluir essa reunião. Aqui tu coloca não enviar. Pronto. Excluiu. Já. E aqui também, pessoal, já vai sumir daqui também. Só basta dar, ó. Já não precisa nem atualizar. Já sumiu. Beleza? Então, pessoal. Então, era essa a dica de hoje aí. Como compartilhar a tua agenda com a sua equipe ou com os seus clientes aí para ficar melhor e mais organizado, né? Então, aí fica show de bola. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa seu like. E se gostou mais ainda, claro, se inscreve no canal, beleza? Toda semana tem vídeos bem legais aí esperando por você. E eu te aguardo no próximo vídeo com mais novidades, é claro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.